Bom dia, pessoal. Pessoal, é o seguinte, eu vou gastar cinco minutos da palestra do professor Daniel para falar uma coisa para vocês que é muito importante. Palestra do professor Silvio. Vocês têm que pensar muito naquilo. A vida profissional de vocês não começa quando vocês terminarem o mestrado ou o doutorado. Ela começou agora. Então, você não pode perder oportunidade. Você tem que chegar aqui cedo, tem que esperar, tem que conversar com o palestrante, tem que ver essas coisas. Isso aqui custa uma fortuna. E futuramente você vai precisar bancar isso aqui pagando imposto de renda. Eu preciso que vocês paguem imposto de renda. Senão não tem aposentadoria. Então, pensem nisso. Então, você tem que fazer a coisa com muita seriedade. Isso é uma coisa que é para vocês. O estado de São Paulo não precisa de vocês. A URSS não precisa de vocês. Mas você precisa de você mesmo, fazendo com isso. Então, pensem nisso. O professor Silvio Goulartosa, ele fala alguns nomes, agora ele inventou um novo nome lá na palestra dele, que é o Viralata. Quando eu era estudante, ele falava que a gente tinha que ser um físico zebu. Por quê? Porque vinha muita gente fazer mestrado e doutorado aqui em São Carlos e a grande parte não ia ficar aqui. O cara ia voltar para os seus lugares de origem. Era um lugar que tinha quase nada naquela época. Então, meu amigo, você tinha que sair preparado para sobreviver cientificamente em um lugar desse. Senão não tinha adiantado nada o seu doutorado. Então, pensem nessas coisas. Isso aí é uma coisa que é para você. Eu já falei para vocês. Só 5% de vocês vão arranjar emprego em uma universidade. Quando eu estava estudando, o meu foco era só arranjar um emprego em uma universidade, de preferência uma universidade boa. Agora, só 5% de vocês vão arranjar emprego em uma universidade. Por quê? A universidade não está crescendo. Ela não precisa crescer mais. E tem um outro problema grave que o professor universitário demora muito para morrer. Está certo? Então, meu amigo, não vai ficar parecendo vaga. Aí você tem que migrar para outras oportunidades. Tem que estar preparado para isso. Isso nos Estados Unidos é muito comum. Às vezes você tem um cara lá que tem um monte de artigo bom para caramba, ele terminou o doutorado. Aí aparece um emprego em uma universidade de Princeton. Tinha um cara que falou, não, eu não quero ir para a universidade, eu quero ir para uma empresa. Quero trabalhar em uma empresa. Eu quero ganhar bem. Ela falou isso. Então, é uma coisa que vocês têm que pensar. Agora, tudo isso é uma maratona. Não dá para treinar na véspera. Ninguém treina na véspera. Acabou, você está fora. Então, pensem nessas coisas. Está certo? É muito, muito importante. Perguntem, estejam aqui. Procurem iniciação científica. Tem bolsa para caramba de iniciação científica. Está certo? Então, você tem que fazer alguma coisa. E é para você. Pensem nisso. Então, hoje, nós vamos ter palestra sobre medidas de tempo. E vai ser com o professor Daniel. O professor Daniel, está certo? É professor aqui do IFISC agora. Ele estudou em Fortaleza. Veio para cá, fez mestrado, doutorado. Foi professor da ESC. Aí, depois, ele viu que ele estava num lugar ruim. E ele disse, não, vou para o IFISC. Aí, ele veio para cá. Está certo? Então, aproveitem isso. O professor Daniel também está muito ligado com empresa. Está certo? Então, tentem conversar com ele também essas possibilidades. É uma coisa que tem que começar agora. Os caras que inventaram o HP, que inventaram a Apple, eles não tiveram essa ideia três meses antes de fazer a empresa. Está certo? Foi muito tempo. Para amadurecer, para ter uma boa ideia. Você não tem boa ideia rápido. Está certo? Então, vou passar a palavra agora para o professor Daniel. Está certo? Para que ele faça perguntas depois. Obrigado, Luiz. Vocês estão me ouvindo bem, não é? Bom, é um prazer estar aqui. E é muita honra poder falar para vocês, turma nova de física, das três diferentes sub-áreas, vamos chamar assim, do nosso instituto. Estou vendo que tem uma certa segmentação aqui. Não sei se é pelas turmas, o pessoal ficou meio dividido, não concentrou muito. Ali deve ser a caravana da física computacional, talvez. Tem a caravana de outros lugares, da Biomall, não sei qual que é. Mas não é para homenagear o Silvio Santos, não. É falar de caravana, não. Mas nós vamos falar aqui um pouco hoje sobre tempo. E pegando o gancho um pouco do que o Luiz falou aí sobre ficar ou não na universidade, não vou entrar nesse assunto, a não ser que vocês queiram entrar no assunto durante as nossas discussões no final. Mas quando eu comecei a mexer com relógios atômicos, que é um pouco do assunto aqui dessa apresentação, eu achava que isso era uma coisa só de interesse puramente, não só acadêmico, mas para aplicações muito restritas. E aí, quando eu comecei a trabalhar nisso, é que foi abrindo um pouco os horizontes e vendo que isso está embutido nas nossas vidas ou nas nossas atividades diárias de uma forma tão interessante, tão transparente muitas vezes, que é aquela coisa que quando funciona bem, a gente não percebe. A coisa que funciona bem, a gente não dá valor. Quem vê muito site de opinião de produto, vê alguém elogiando o produto, é muito difícil. A gente vê mais reclamações. Então, quando não funciona, a coisa aparece bastante. A gente não elogia um sistema operacional. Normalmente, a gente fala que ele trava. Se o sistema operacional, não vou dizer o nome, nunca travou com você, é porque você não usou o suficiente ainda. A gente ouve muito disso. Então, o tempo, ele está na nossa vida, não só para atividades corriqueiras, como para coisas que, ou ele habilita aplicações tecnológicas de muito alto valor. Isso que eu queria também falar um pouco para vocês hoje. Uma coisa que acontece quando a gente trabalha com o tempo, é achar que a gente controla o tempo. Então, a primeira das coisas é, para começar a discussão, talvez perguntar para alguém, ou para alguém que queira ousar dar opinião, é o que é tempo para você? Vocês já pararam para pensar? Às vezes, a gente fica no café, no laboratório, com algumas discussões filosóficas, aí aparece esse tipo de coisa. A gente fala assim, vamos parar de discutir aqui, senão alguém vai querer se enforcar num pé de alface, e é melhor parar com essa história. Então, vamos voltar a trabalhar. Mas, o que é tempo? Tempo, na verdade, não tem uma definição muito precisa. Ah, depois eu tenho que lembrar de fazer a brincadeira desse trocadilho do preciso também. Mas, porque tempo, se a gente olhar a definição, ou se deter, se vocês procurarem na definição no dicionário, vocês vão perceber que é uma definição até recursiva, porque ela é definida, às vezes, o tempo é definido com tempo também. Ah, é um intervalo de tempo. Tempo é um intervalo de tempo, mas o que é o tempo do intervalo aqui, que está dizendo aqui dentro do intervalo. Entra em loop infinito, na própria definição. Mas é porque a gente não tem algo palpável para tratar de tempo. O termo é usado para modelar, ou usado em modelos que a gente usa no nosso dia a dia, ou em nossas aplicações, em nossas áreas de conhecimento, mas ele entra como uma variável, muitas vezes, que serve para a gente se organizar. Colocar uma sequência de acontecimentos. Eu separo essa sequência de acontecimentos em característica, e numa característica, eu dou uma ordem para ela, porque eu dou essa temporização. Então, o tempo que eu vou discutir com vocês hoje, as formas de encará-lo, ele é mais um organizador de eventos. Ele é um sequenciador. Ele serve para a gente colocar, cadenciar esses eventos, ou colocar esses eventos de forma cadenciada. Então, não vou entrar em definição do tempo próprio. O tempo existe, o tempo não é uma farsa. Vocês já devem estar aí vendo notícias. Às vezes, a mídia gosta de colocar isso de uma forma bem... para chamar a atenção. Então, tomem cuidado também quando vocês forem ler artigos. Duvidem do próprio título. Porque o título, às vezes, é para chamar a atenção, estimular a curiosidade para que você leia o resto do texto. Então, não sejam leitores de títulos, sejam leitores de artigo. Porque todo aquele texto lá exige muito suor e dedicação, né, Rui? Para poder ser bem elaborado e bem escrito. E aí, ele merece ser muito bem lido. Então, como um cadenciador de eventos, esse tempo a gente fala também muito de passado, presente e futuro. E, se vocês quiserem um segundo de filosofia, o que é o presente, né? Alguém já parou para pensar o que é o presente? O que você acha que é o presente? É o agora? O agora já passou, né? Agora, passou. Então, esse cadenciador aí, ele serve realmente para colocar essa sequência de eventos que a gente tem. Tá bom? Só que, para marcar o tempo e para a gente poder se organizar, nós precisamos ter algumas formas de colocar isso, falar que colocar isso no papel, estou denotando a minha idade, mas colocar isso de alguma forma cada vez mais palpável. Como que eu posso cadenciar, como que eu posso separar esses intervalos? E a gente foi, como humanidade, nós fomos definindo como separar isso, como quantificar e organizar isso. Então, com o passar do tempo, nós fomos definindo esses elementos comuns para esse regramento temporal, para essa régua temporal. Então, nós estabelecemos calendários, estabelecemos de alguma forma, entramos em acordo com o que era observável já em astronomia desde muito tempo, né? Então, tem relatos de observações astronômicas, relatos, assim, transcrições, desde a Suméria, de como isso era feito. E talvez venha daí, eu falo talvez, porque hoje a gente sabe que vê um livro de história, e não duvidando da história de ninguém, mas ela depende um pouco de como aquilo foi levantado, como aquelas referências foram levantadas. Então, talvez tenha tido a ver com observações de estrelas, mas a forma de contar tenha vindo desde as nossas falanges, que nós temos 12, para definir que nós temos 12 horas de dia e 12 horas de noite, para serem divididas em uma base 12. E daí venha, nesse 12, tendo cinco dedos, nós teríamos uma base de 60 para definir segundos, minutos e hora, ou a subdivisão, desculpa, de hora, em minutos e segundos. Então, essa base que tenha sido usada, isso é uma forma de interpretar, não estou dizendo que essa é a verdade e que foi realmente assim, mas é uma desconfiança que a gente tem de como isso tenha sido definido. O importante é que a gente vai chegando a segundos e coloca o segundo como sendo um bom cadenciador. Hoje, a gente tem definição de segundo, o que é o nosso segundo de referência, vamos já entrar nesse detalhe, mas essa provavelmente tenha sido uma forma de chegar a esse valor de como se define em 60 partes desde horas que tenha sido dia até se definir como segundo. Aí, o resto, a gente passa para milissegundo, microsegundo, nanosegundo, picosegundo e o quanto a gente quiser de resolução ou puder ter e puder ver de resolução. E por que isso é importante? Hoje, a nossa vida é meio regrada por tempo. Hoje, o pessoal está preocupado com o quanto de tempo eu vou falar, porque já tem marcado outras coisas. A partir de um certo horário, alguém tem consulta médica, alguém tem outra reunião. Nós somos regrados por tempo. Não é só a hora do cafezinho, mas é porque a gente precisa definir que, olha, as minhas atividades precisam caber no dia. Eu preciso resolver tantos problemas no dia. Eu começo a colocar isso de forma regrada. Então, o tempo está embutido nas nossas atividades e nas atividades tecnológicas ele permite que a gente transfira dados com velocidades ou com taxas cada vez mais altas e tudo tem a ver com o tempo e um outro conceito que a gente tem com frequência. A gente vê muito que a frequência é o inverso do tempo. Na verdade, a frequência é um sinal ao inverso do período desse sinal. Mas essas taxas de comunicação cada vez mais altas elas dependem de como a gente consegue sincronizar sistemas de servidores e dados, por exemplo, para transferir dados em alta velocidade porque os tempos desses diversos sistemas se conversam e eu consigo então se conversam não, se sincronizam e aí eu consigo fazer com que eles conversem entre si de forma cadenciada. Volto a palavra cadenciamento de novo. Então, esse cadenciar como tempo ele está sempre embutido em várias das nossas aplicações. O tempo ele permite que a gente tenha comunicação, que a gente tenha sistemas confiáveis. Por que um sistema precisa ser confiável? Porque ele é avaliado em termos de tempo. Se hoje você tem, se fala-se tanto em carros autônomos, eu tenho que definir quanto tempo tem num sistema de frenagem porque ele define a velocidade que ele está, um obstáculo numa certa distância, esse tempo entra até na conta que o sistema autônomo tem que fazer para saber se ele vai frear ou se ele vai desviar. Então, ele precisa tomar uma decisão baseada em tempo também, num tempo estimado, claro, que ele vai ter para poder ter uma reação. E ele precisa ser muito rápido, então ele tem que ter tempos muito curtos de execução de instruções no sistema que está operando o carro autônomo. Então, tem que ser super rápido. O tempo também é super importante hoje até para atividades financeiras. O que será que ele é importante para transações financeiras? Alguém será que tem uma ideia a respeito disso? Por que o tempo entra em uma autenticação bancária? Ele precisa saber o horário que você transferiu dinheiro de uma conta para outra. Aquilo pode ser importante, é importante para autenticar. Mas, por exemplo, o que eu tenho aqui, que eu tinha aberto, isso aqui é a cotação do dólar. É o de ontem, que ainda não abriu a cotação, mas, isso aqui de ontem, de segundo a segundo, 16, 19, está vendo? Segundo a segundo, qual que é a cotação do dólar. Então, imagina o cara precisar saber no momento em que ele está comprando ou vendendo, fazendo câmbio de moedas, saber realmente quanto ele pagou, porque ele não vai entregar ou transferir o dinheiro dele imediatamente. Não está daqui, daqui o dinheiro que eu dou a outra cédula. Não é assim. Mas ele precisa autenticar o instante em que ele fez aquela transação e aí depois ele vai clamar para que o valor daquela moeda no câmbio seja aquele no horário que ele fez a transação. Diga, Xuxo. Claro. Qual é a unidade de milissegundos? 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 Aí depende do tipo de operação. mas hoje são milhares de operações que a gente consegue fazer por segundo já se consegue fazer então aí você cai para milissegundos pelo menos. Em redes muito próximas de bolsa o que eu lembro já era microsegundos. E o pessoal estima que para coisas seguras para IoT e operações de blockchain principalmente que você tem que ter validadores de onde foi gerada aquela chave e tudo mais e tem validação temporal deveria ser para ser uma rede segura deveria ser de nanosegundos. Só que aí as nossas redes não estão tão preparadas para isso. Por isso que alguém que está numa rede lenta não consegue fazer boas operações de bolsa por exemplo. Ele não tem velocidade na rede para realmente autenticar e a hora que ele vai autenticar já passou um pouco mais de tempo aquilo lá já mudou. Existem relógios super precisos muito próximos na bolsa mesmo na Bovespa tem relógios atômicos para poder prover esse tempo com uma grande resolução. Mas isso é para dizer por que é importante a gente ter tempo em conta. Outra aplicação muito importante do tempo é para sistemas de navegação. Alguém aqui sabe como funciona um sistema de navegação por satélites? Não completei. Queria fazer uma brincadeira com vocês. Quem que pode se candidatar aqui no meio para fazer essa brincadeira? Está de fone de ouvido já? Olha alguém já usou esse tampão de ouvido? vamos fazer aqui tem que ser um pouquinho mais para o meio pode ser? Tem que amassar ele bem bastante para colocar em um dos ouvidos nós vamos brincar de localização está sentindo que o ouvido está bem tampado? Tem que estar bem tampado senão não funciona isso aí você deixou de ouvir de um lado agora eu vou falar para você fechar o olho e aí pessoal para quem eu apontar vou pedir para bater palma assim eu estou com o microfone não vai não vai dar certo porque está omnidirecional aqui mas aí eu vou apontar alguém vai bater palma você vai tentar descobrir onde está batendo palma fecha o olho certo certo tá bom 50% de acerto vai destampa o ouvido agora fecha o olho de novo vamos lá de novo onde 100% para por aqui porque está dando certo né então por que você conseguiu localizar será hein porque tendo os dois ouvidos captando o som seu cérebro processa rapidamente a diferença temporal de onde vem aquele aquele som né e aí ele sabe apontar você sabe dizer de onde está vindo o som a mesma coisa o GPS faz você tem um receptor que recebe sinais diferentes satélites e eles são bem localizados você sabe a localização existe o que se chama de almanac para saber a localização instantânea naquele instante de tempo o tempo já aparece aí e o receptor faz a diferença temporal dos sinais que são emitidos dos satélites com um carimbo de tempo também e aí sabendo essa diferença temporal ele sabe que está mais distante de um satélite do que do outro né e daí tendo essa essa distância aqui ele consegue se localizar tá isso é como funciona um GPS a gente tem um bem aqui para mostrar para vocês aqui tem um depois se vocês quiserem ver um pouco melhor isso é uma tela de um receptor de GPS e ela está mostrando quantos satélites estão sendo visualizados aqui ao mesmo tempo a saúde do sinal de cada satélite isso é importante ser levado em consideração tem até coisas que a gente está estudando um pouco para ver como se pode definir melhor essa forma de observar os sinais se ele está mais em zênite ou se ele está um pouco mais se ele está mais em baixa elevação porque aí tem muito mais efeitos de troposfera do que de ionosfera existem modelos que são levados em conta para poder calcular esse tempo né o tempo de chegada de sinal essa aqui é a visada de céu que essa antena aqui tem ela pode até estar um pouquinho confusa às vezes aqueles sinais ficam oscilando bastante ali quando a antena está externa ela fica mais estável né mas a gente está dentro do auditório o Luiz disse que ia fazer jamming de sinal que ia atrapalhar o sinal aqui tem sinais de radiofrequência sendo recebidos em baixíssima intensidade e aí é disso que ele tira a posição relativa de todos aqueles satélites para poder estabelecer aqui no centro a posição dele aqui ó num raio dando aqui uma resolução de menos de 10 metros aqui na média tudo mais tá então isso é uma coisa interessante tem diversas aplicações hoje a gente tem receptor de GPS dentro do satélite dentro do celular a gente perdeu até o costume de olhar mapas confia que vou pra tal lugar até a pé a gente vai olhando no GPS ou consulta o Waze pra saber como que tá o trânsito e vai chegando nas ruas indicando toda essa posição que tá sendo definida pra você naquele instante é baseada nessa recepção de sinais e nessa tomada de medida de diferentes tempos de sinal que chegam no seu receptor então se tiver coberto entra num túnel ali já começa a se perder alguns sistemas conseguem se manter por algum um pouco de tempo com base só em sensores de deslocamento sensores iniciais mas aí um pouco depois eles já começam a se perder bastante tá vou voltar nessa tela daqui a pouco que a gente vai atrapalhar um pouquinho mais o sinal de GPS além de estar dentro do auditório outras utilizações de tempo também no próprio computador a gente tem gosta de observar tempo fica olhando o horário e quer saber se o tempo que tem ali tá sendo correto esse reloginho aqui ele é todo mecânico eu fico tendo que em alguns dias ele já tá meio fora de segunda o cara que trabalha com relógio atômico tem um relógio que é só mecânico que não tem bateria mas tem que e não tem entrada de sincronismo eu tenho que sincronizar no botãozinho mesmo mas ele nunca para porque ele não precisa de bateria mas em alguns sistemas a gente fica olhando como que tá o sincronismo de tempo remoto por internet por exemplo num computador no celular então a gente pode ficar isso aqui é o resultado de muito tempo atrás do nosso servidor de tempo aqui do IFISC quantas requisições de acerto de hora a gente tem por segundo ali tá em 400k são 400 mil requisições de acerto de hora por um servidor que a gente tem montado aqui que tá no nosso relógio e que fica lá segundo a segundo acertando o relógio não é que é o mesmo normalmente a cada 15 minutos é que se faz esse acerto e aqui são alguns resultados de acerto de relógio do próprio computador como é que isso se reflete mas uma importância interessante de quão melhor você enxerga esse tempo de observação era esse gráfico aqui esses dois que eu queria mostrar isso aqui é uma medida de localização de um dos nossos pesquisadores Luiz estava falando que o tempo é agora Luiz terminou a graduação ou está na graduação já está correndo tempo o pessoal que já está na pós-graduação são os nossos pesquisadores então um deles estava fazendo medida lá no campo de futebol aquele desenho ali é o desenho da pequena área do campo de futebol dele andando com um receptor de gps nesse estilo aqui e claro que está meio ruidoso ali tem um pouco de sinal ele estava tentando fazer formas de melhorar essa geolocalização e aí o outro gráfico é para mostrar que ele melhorando a forma de sincronizar o receptor dele e a forma dele observar os sinais que estão sendo recebidos dos satélites ele consegue aumentar a resolução e esse andando na mesma área o quanto diminui de ruído eu tirei aqui tinha uma saída de sinal aqui porque nesse dia ele estava andando com um laptop e sofreu um bombardeio de uma pomba em cima do teclado e aí tem uma saída de sincronismo de posição na hora que ele estava fazendo a medida mas de resto aqui vocês veem que a resolução aumentou bastante não era que ele estava muito errático naquele primeiro gráfico era realmente tirando a cada segundo a posição que ele estava e ele andando em torno da pequena área tá bom então essa é a forma importante são formas importantes da gente ver o tempo como ele é como ele aparece nas nossas atividades e são só algumas coisas são algumas aplicações ou são algumas formas da gente enxergar vamos dizer assim o tempo e a importância dele nessas nossas atividades hoje a gente tem diversas medidas tentando melhorar a forma como a gente mede o tempo melhorar a resolução melhorar a robustez com que a gente mede o tempo isso fez inclusive com que a gente pudesse ter essa não é uma manchete mas é um artigo de revisão que era na época muitos anos atrás já pensando em definir o nosso sistema internacional de unidades bom vocês conhecem o sistema internacional de unidades né nós usamos metro nós usamos quilograma usamos segundo rotineiramente talvez alguns de vocês nunca tenham ouvido falar dele é ou da importância dele como um documento ou como eu vou chamar de regulamentação regulamentação tem muito parece lei né mas como a forma de todo mundo observar unidades e grandezas da mesma forma lidar falar do mesmo modo que a gente tentou dividir no passado elementos comuns para régua temporal a gente tenta se referenciar a unidades de medida da mesma forma então apesar de hoje ainda ter polegadas gente medindo em polegadas onças e não quilograma polegadas e não metro isso ainda tem problemas de conversão entre essas diferentes unidades mas os países quase todos os países são signatários hoje da convenção do metro foram entrando depois e adotam o sistema internacional de unidades como uma forma comum de se referenciar as unidades de medida isso é muito importante porque isso lida com dinheiro transações comerciais as taxas de comunicação também os módulos que tem que se acoplar na estação espacial que dão problema porque alguém usa polegadas e outro usa sistema o SI mesmo e aí dão pequenas diferenças dimensionais e tem que fazer adaptação porque o módulo da estação espacial não vai encaixar por causa dessas diferenças de conversão então nós usamos 2,54 centímetros para uma polegada mas tem mais uns quebradinhos isso é um arredondamento e quando vai fazer a conversão mesmo não dá exatamente alguém que fez em polegada usou a referência em polegada para o que está usando o sistema internacional realmente mas por que eu estou falando disso porque toda essa melhoria na medição do tempo e na forma de medir o tempo levou a gente a rever o sistema internacional de unidades não sei se vocês lembram ou ouviram falar que em 2019 esse sistema internacional de unidades foi revisitado nós não sentimos isso diretamente no nosso cotidiano mas subimos um degrau a mais nessa definição numa melhora dessa definição e por que os físicos escutaram palpite lá e falaram que melhor seria definir o sistema internacional de unidades com base em constantes fundamentais ao invés de definir com base num artefato com base numa régua que medisse um metro não vou detalhar muito isso aqui senão isso é papo para muito tempo de falatório mas quem causou tudo isso ou quem causou só no estilo causar foram melhores medidas de tempo em alta resolução fez a gente questionar se eu não podia melhorar a nossa capacidade de medição e de referência às unidades do sistema internacional hoje nós medimos tempo com uma resolução em um ou dois laboratórios de 20 casas decimais não somos capazes disso na grande maioria com 12 casas decimais que já é um absurdo de resolução medir um segundo com 12 casas decimais para que serve isso? para taxas de comunicação mais altas e para redefinir o sistema internacional de unidades em poucas palavras hoje cada uma das unidades do sistema internacional às vezes ele é chamado nos livros textos de sistema MKS metro quilograma segundo mas é porque são três das unidades de base elas não deixaram de existir elas estão aqui mas cada uma delas tem na raiz dela uma constante fundamental seja constante de Planck a carga do elétron constante de Boltzmann todas elas foram definidas as constantes foram tidas não só como constantes mas como tendo um valor fechado isso aqui depois quando a gente vai usar a velocidade da luz aqui não tem mais um quebradinho depois não para ser referência esse é o valor que é tomado como padrão não tem que ter mais um quebradinho senão você não sabia não serve como referência se eu não tenho certeza dela para ser referência esses são os valores tomados como absolutos por exemplo a carga do elétron não tem que ter mais alguns números e nem tem uma incerteza aqui no final esse é o valor de referência tem que colocar lá na planilha ou no matemática ou no Maple onde vocês usarem ainda alguma coisa para calcular vocês podem usar esses valores como sendo absolutos para fazer tudo isso todas essas medições a gente faz muito uso de relógio e o que é um relógio alguém ousa também falar alguém chegou a falar o que era tempo o que é um relógio pessoal um relógio é um acumulador de eventos é um gerador de eventos periódicos e um acumulador então eu tenho alguma coisa que sirva para gerar esses eventos periódicos e alguém que faça a contagem desses eventos periódicos para ir acumulando e dizer eu estou marcando tempo quando eu estou só com a base de tempo eu estou só com um gerador de frequência ou um padrão de frequência é uma parte do relógio não está completo muitas vezes a gente nos laboratórios ou falar de relógio atômico como a gente tem aqui nós usamos relógio porque o termo relógio porque é curtinho relógio atômico ainda é curto se fosse falar padrão atômico de frequência dá preguiça para caramba como cearense eu também sou um pouco preguiçoso porque eu não chamo escrivaninha eu falo birô é muito mais curto mas birô é curtinho rapidinho então você fala ao invés de falar escrivaninha eu já falei birô três vezes então isso traz um vício para a gente de falar relógio mas é só para colocar que o relógio precisa do acumulador ao longo do tempo também nós fomos tentando melhorar a nossa capacidade de gerar esses eventos periódicos e ao mesmo tempo ter mais robustez e ter mais resolução uma das formas de gerar esses eventos periódicos é simplesmente pegar um pêndulo e marcar o tempo de oscilação dele preciso ter muito cuidado com essa marcação ou com essa geração porque ali ele não está com o comprimento legal para dar um segundo de período então eu precisaria chegar e ajustar o comprimento desse desse pêndulo aqui para que ele fique mais próximo de um segundo porque ajustando o comprimento do pêndulo eu defino o período de oscilação baseado na aceleração da gravidade então tem uma série de parâmetros que precisam ser levados em consideração para que eu defina isso aí isso aí já estou entrando em assuntos talvez para estimular a curiosidade de vocês porque vocês já viram isso no colegial mas vocês vão revisitar isso durante o curso de vocês o que que seria importante de ser levado em consideração aqui para esse período de oscilação para que eu tenha um negócio de muito alta resolução e não tenha problemas com ele talvez eu não colocar um barbante ou que vai começar a se estressar durante com o passar do tempo e aí eu vou ter o meu relógio que já estaria contando as oscilações aí dá mais uns dias e o barbante já esticou um pouquinho mais e já dá diferente preciso reajustar preciso começar a trabalhar nos materiais do pêndulo será que ele tem uma dilatação muito grande esse material e aí eu tenho também diferença no comprimento do pêndulo e isso faz com que eu fique mudando eu vou trabalhar no material para ter menos interferência da variação de temperatura do ambiente então tem uma série de coisas que eu possa levar em consideração e começa a dificultar às vezes a gente cria dificuldade para vender facilidade mas é porque isso aqui você começa a querer tirar mais dele você começa a ter que ter atenção mais nos detalhes então uma das formas da gente melhorar isso é criar mecanismos aqui foi uma série de coisas que a gente foi tentando usar para marcar o tempo usando eventos periódicos o pêndulo é um deles mas outro evento periódico que a gente observa é o movimento do sol com relação a terra a terra girando ou usando ampulhetas para ver a queda de areia dentro de ampulhetas mas imagina a dificuldade de fabricar isso mesmo alguém de uma vidraria soprando uma ampulheta nós temos uma vidraria aqui no instituto que é muito difícil de se ter em outros institutos de pesquisa nós temos a nossa própria vidraria mas a dificuldade que tem de reprodutibilidade num cronômetro desse tipo ampulheta você vira e marca um certo tempo de queda daquela areia aí o cara vai fabricar outra tem que ser do mesmo jeito olha a dificuldade que é quando você começa a querer mais resolução tudo bem que para às vezes assar um bolo não é muito vai passar alguns segundos a mais não vai queimar ou ficar cru vai dar um tempo ali então dependendo da aplicação já é mais do que suficiente mas a gente tentou estabelecer formas de marcar deixa eu voltar de novo aqui não, não deu para os gifs animados formas de marcar essa passagem de tempo e eu poder marcar os intervalos de uma forma cada vez mais exata há algum tempo atrás a gente colocou diversos mecanismos para poder utilizar um pêndulo como evento periódico e ir contando esses eventos e poder marcar horas marcar passagem do tempo o que que isso é difícil eu preciso eu não tenho modo perpétuo então eu preciso transferir e dar energia para esse sistema porque ele já está quase parando ali só por causa do atrito do cordãozinho lá em cima tem perdas ali tem dissipação de energia não consigo manter para sempre então eu preciso ter alguma coisa que mantenha esse esse pêndulo em operação e aí algumas formas que a gente tem para isso ali não está ilustrado como a gente discutiu no começo da palestra não adianta testar tudo antes não é Luiz que alguma coisa dá errado então uma forma da gente fazer isso é naquele pêndulo ter algum mecanismo que fique transferindo energia para o pêndulo ainda e consiga fazer com que ele opere aqui a gente tem um relógio de pêndulo simples deixa eu ver se dá para vocês verem deixa eu maximizar a tela aqui vocês estão talvez dê para ver lá dentro um pouco do mecanismo e está fazendo ele oscilar mas eu estou puxando a cordinha aqui esse tipo de relógio tem um peso que é colocado aqui e ele fica fazendo o pêndulo se manter em operação porque ele compensa a perda de energia que ele tem durante a oscilação dele esse relógio aqui ele é todo mecânico ele ainda tem uma curiosidade que a cada 15 minutos deixa eu mexer o ponteiro aqui tem um folezinho aqui que se levanta está vendo e ele faz um cuco no fole tá o cuco está aqui na frente mas só para vocês terem ideia de como a gente foi tentando evoluir nas formas de marcar isso e de manter isso de forma robusta porque aí eu consigo tem que ficar atento no pezinho lá porque se aquela corda acaba e ele trava no final do dia de um dia para o outro eu tenho que sempre dar corda no relógio para poder manter o peso sempre lá em cima e ele consumindo energia quando ele está descendo então tem sempre que alguém ficar recarregando a bateria do relógio do cuco certo vou voltar aqui para a nossa apresentação o único problema desse cuco ou desculco o único problema desse relógio de pêndulo é que não era para toda aplicação que seria possível usar imagina uma utilidade de tempo que a gente tem é por exemplo medir a posição da gente relativa no planeta então a gente pode medir a longitude se baseando na diferença de tempo que a gente tem na observação da posição do sol com o relógio que você tem se a gente saiu todos vocês já ouviram falar de fuso horário mas se eu guardar o fuso horário de uma referência que eu tenha eu vou estar em outro lugar e vou olhar e dizer assim ué estou marcando aqui uma hora da tarde e o sol está de meio dia então eu estou numa longitude que é exatamente de um fuso horário e aí eu consigo determinar a posição em longitude que eu tenha do referencial que eu tomei para o relógio então é muito legal que a gente consegue e na época das navegações que começaram as navegações europeias a gente começou a tentar explorar o resto do mundo e tentar se achar nele foi muito importante conhecer o tempo e se referenciar ele manter um relógio de forma robusta por mais tempo para que eu pudesse conferir a posição do sol e das estrelas das constelações mas naquele horário com referência ao horário de algum lugar no caso das embarcações britânicas por exemplo era com relação ao observatório de Grenuit e aí tinha a curiosidade é que todos os dias a uma hora da tarde o pessoal soltava uma bola da torre do observatório para que as embarcações no rio entrava no rio Tamiza elas não no Tamiza mas chegavam perto da torre do observatório de Grenuit e conseguiam acertar o horário a uma hora da tarde acertar o horário do relógio da embarcação mas a embarcação então tinha um relógio e esse relógio podia ser de pêndulo então imagina ter um pêndulo na embarcação e aí ela enfrenta uma tempestade primeiro sopro o negócio já está maluco já perdeu e a embarcação se perdeu então os primeiros relógios de pêndulo eles até chegaram a ser usados como referências para embarcações mas só para embarcações em águas calmas não dava para colocar de qualquer jeito porque se fosse explorar imagina atravessar o Atlântico já encontrava uma tempestade no meio do caminho já se perdia tudo então um concurso foi até aberto uma chamada do governo britânico até foi aberta para que os relogioeiros ou cientistas da época pudessem propor formas de ter mecanismos para marcar o tempo de forma mais robusta relógios mais robustos quem ganhou esse concurso foi o John Harrison John Harrison é que fez um relógio não baseado em pêndulo mas com mecanismos que mantinham alguns sistemas em oscilação e com uma grande compensação de materiais de diferentes materiais para que ele pudesse sofrer variações térmicas razoavelmente grandes e que conseguisse se manter bem estável mesmo nessas condições então isso durou vários anos para ser desenvolvido não foi do dia para a noite demorou mais de uma década para desenvolver passava três anos e tinha um protótipo de relógio e aí era colocado a prova aí o pessoal falava assim não, mas você precisa ter mais dois protótipos para poder um ficar de referência e o outro ir no barco não dá para ter um se você marca o tempo com um relógio você sabe a hora quando você tem dois você não sabe mais porque já divergem na marcação do tempo mas aí você consegue sincronizar os dois e tentar manter o mais próximo possível para que eles sejam colocados à prova isso que é a coisa importante então depois de muito tempo esses relógios foram embarcados o relógio do Harrison e ele recebeu o prêmio acho que ele pôde usufruir por talvez eu não lembro se foram dois ou três anos porque ele já morreu em seguida quando ele recebeu realmente o prêmio durante todo o tempo ele recebia recursos do governo britânico para fabricar era projeto de pesquisa ele tinha o recurso para fabricar o protótipo e mostrar o resultado e quem propunha alguma forma de mostrar um projeto de um relógio ou dizer vou trabalhar num novo protótipo foram vários não foi só ele ele foi bem sucedido mas recebia recursos da coroa britânica para poder desenvolver aliás ele era muito malquisto na comunidade dizem alguns livros de história porque ele não era cientista ele era relogioeiro só que ele era um artesão um bom relogioeiro e um grande artesão e começou a entender ele não era um cientista de formação ele foi um artesão e foi sendo muito autodidata para poder descobrir e fazer o relógio os relógios depois a gente conseguiu melhorar a nossa marcação de tempo com outros dispositivos observando por exemplo o efeito piezoelétrico de gerar energia ou de deformar o material ou fazer o material oscilar com base num efeito chamado efeito piezoelétrico e essa é a base para relógios de quartos você excitar uma ressonância num cristal de quartos e essa ressonância é muito bem estabelecida e ela ela estabelece uma boa referência de frequência então quando se coloca e excita um cristal ele pode oscilar a megahertz ou se você usa harmônicos dessas oscilações mecânicas pode chegar a centenas de megahertz de referência de frequência e aí eu tendo uma frequência eu acumulo e posso marcar o tempo essa é a base por exemplo dos nossos relógios de pulso dos relógios ou dos geradores de sinal de frequência para computadores para o celular todos eles tem ou quartos ou algum sistema ressonante modificado às vezes para chegar em frequências mais altas porque o quartos não chega a gigahertz por exemplo eu preciso de outros materiais mas com base de ressonâncias de propriedades piezoelétricas desses materiais o que é ruim para a gente ter essa referência com base num cristal de quartos eu fico levantando a gente descobre uma coisa e depois o cara passa a rasteira é muito legal descobrimos melhorou para caramba mas não é bom o suficiente não é bom porque a gente foi exigindo cada vez que você tem alguma coisa você quer tirar o melhor dela e descobre que ela tem uma limitação isso que é bom que faz a gente crescer muito isso então o quartos ele primeiro a reprodutibilidade reprodutibilidade dele tem que fazer ginástica vocal daqui a pouco mas a reprodutibilidade dele ela é limitada porque é de fabricação precisa ter o corte do cristal numa certa direção o próprio material às vezes não é um igual ao outro o quartos tem uma pureza e aí isso pode mudar tem efeitos de temperatura se eu pegar o nosso receptor de GPS opa aqui isso aqui é um acompanhamento deixa eu limpar essa tela aqui para a gente ver isso mais rápido aqui é um acompanhamento da deriva do relógio dele aqueles pontinhos que estão saindo ali é o que ele está medindo aqui não sei se a câmera está funcionando essa é a a placa do GPS aqui atrás tá esse é o receptor e ali em cima vocês estão vendo a antena certo se eu só eu mesmo 36 graus e pouquinho se eu colocar se eu colocar o dedo aqui em cima do receptor onde fica o cristal dele ó a mudança de temperatura faz com que o cristal de quartos mude a frequência dele de de oscilação e aí eu começo a causar um efeito um distúrbio no cristal de quartos isso daqui a pouco vai ter um efeito na localização aqui não está não está ainda aparecendo ele demora um pouquinho a aparecer mas aí ele começa a dar uma deriva na localização imagina se está com o receptor o celular aqui e aí ele fica no sol e você acompanhando o receptor de GPS do celular ele começa a dar um pouco mais de erro porque a referência dele está mudando como é é com base nessa referência que ele mede a diferença temporal dos sinais dos satélites então ele já começa a enlouquecer aí demora um pouquinho porque ele começa a se corrigir o próprio oscilador dele começa a ser corrigido com base no sinal do satélite aí ele volta então o problema não é ele estar mais quente depois de um tempo ou ficar mais frio depois ele acaba voltando se a gente olhar aqui eu já tirei a mão de cima dele depois de um tempo ele começa a ficar estável de novo ali a deriva ela começou a estabilizar de novo então isso é importante também para a gente ter em conta que essa limitação aqui faz com que eu tenha uma limitação até num oscilador muito mais moderno muito mais aplicável tecnologicamente ele cabe dentro de um relógio muito pequeno é muito portável né mas mesmo assim ele tem essas possíveis diferenças as nossas formas de marcar o tempo elas exigem referências por isso que eu falei o cristal de quartos ele muda de um corte para outro na fabricação então a gente foi tentando também estabelecer referências que pudessem ser o próprio quartos foi pensado em ser uma referência né que pudesse ser usado como referência mas a gente foi pensando o que eu posso usar como referência para tempo para tempo e para frequência se eu tiver uma referência de frequência eu consigo contar e eu estabeleço uma referência para tempo uma forma seria observação do dia de uma forma a ser considerada isso foi considerado por muito tempo o segundo comunidade de tempo ele foi pensado como sendo uma fração do dia solar médio só que depois claro você pensa nisso mas sabe que tem variações porque o dia solar médio ele pode mudar de 15 minutos para quase 15 minutos para mais ou para menos durante o ano aí a gente sabe também que dependendo da aplicação não é que eu vá usar isso só com base no dia solar médio mas tem uma mudança na rotação da terra que pode começar a ser importante se eu usar isso como referência para aplicações muito refinadas então qual que é a outra dificuldade se usar o dia solar médio você tem que estabelecer qual é o dia que serve como referência então se essa rotação está mudando aí por algum tempo a nossa referência de tempo era o dia solar médio do ano de 1900 porque ninguém podia medir então ele estava lá como uma referência super estável já que ninguém podia medir mas era uma consideração isso aí incomoda um cientista eu preciso medir preciso verificar então isso foi uma definição durante algum tempo talvez até meio política mas não não perdurou tanto assim e a gente foi tentando melhorar a outra possibilidade era de usar dados de astronomia observação de alguns corpos celestes como pulsares por exemplo que emitem radiação numa certa frequência isso é uma outra possibilidade até hoje isso é usado só que ele não pode ser a referência chamada de referência básica que a gente tem que usar porque o que ficou estabelecido também pelos países que compõem os organismos que decidem essas definições é que eu não posso ser refém de uma observação que dependa de condições climáticas que eu dependa se está de dia ou está de noite então esse cartoon aqui é até uma ilustração disso de um livro que é uma publicação do NIST que chama dos relógios de sol os relógios atômicos até recomendo a leitura mas eu não posso ser refém de uma observação externa e aqui o cara chega opa foi mal o cara chega tem a plaquinha o outro pergunta que horas são e aí o outro não responde fica calado até que a maré sobe a plaquinha é o horário da subida da maré seis e meia aí quando a maré chega nos pés deles lá ele fala são seis e meia então ele não consegue responder instantaneamente essa é a charge ou a crítica a você ser refém de uma observação que dependa de condições externas que não estão no seu controle então a primeira coisa que tentou ser estabelecida como referência foram as oscilações de cristais de quartos e aí foi aquela limitação que eu falei para vocês da fabricação então eu tenho uma coisa que é mais local que eu posso consultar a qualquer hora e vai me dizer a frequência eu posso estabelecer uma referência de frequência e dali contar o tempo mas se eu dependo para aplicações muito refinadas eu já não consigo mais porque tem essas diferenças entre diferentes cristais de quartos foi daí que veio a ideia de usar átomos como referência de frequência transições atômicas como referência de frequência e aí claro que hoje a gente já sabe que é meio que licença poética dizer que a transição atômica tem a mesma energia aqui na lua ou em qualquer lugar por quê? porque ela também sente ela também sofre efeitos de ambiente mas nós temos modelos que permitem dizer qual é a correção que eu preciso fazer quando eu estou em uma altitude diferente porque eu tenho uma correção gravitacional para a transição atômica eu estou sob o efeito de um campo magnético diferente porque eu tenho uma condição de separação dos níveis atômicos dependendo do campo magnético você vê que são modelos mais refinados mas que nos permitem hoje estabelecer qual é a referência de frequência com a grande exatidão baseado em átomos é o nosso conhecimento o que não era possível com nenhum dos outros ali que estava falando com quartos por mais que eu conheça é um material que depende de uma fabricação eu não acesso uma propriedade intrínseca dele assim do átomo mesmo tá então o nosso conhecimento hoje de física atômica vamos dizer assim nos permite estabelecer com ainda limitações por isso que nós temos 12 casas de resolução 20 casas de resolução porque essa é a limitação atual pode ser que vá bater em algum momento alguém queira alguma internet super rápida ou alguma medida que exija mais resolução e ela esteja limitada né e já existem claro mas faz com que a gente tenha um aumento um ganho enorme de resolução se eu usar uma referência atômica as formas como essa referência atômica é observada ou essas transições atômicas são observadas definem assim um leque enorme de tipos de chamados relógios atômicos tá então não tenho um só eu vou aqui e vou voltar nessas slides tá não tenho só um tipo de átomo ou só uma técnica única pra isso tem diferentes técnicas hoje antes da palestra o Luiz estava comentando tem uns relógios menores tem uns relógios pequenos da Stanford por exemplo eles usam uma técnica que observa transições atômicas mas ela tem algumas limitações ligadas a forma como você faz isso e às vezes é do mesmo tipo de átomo tem uma célula com o mesmo tipo de átomo por exemplo com átomos de césio ou de rubídeo e aí você tem átomos em células de rubídeo mas é o mesmo tipo de átomo a mesma transição que você está tentando observar mas como ela está em condições diferentes você acessa uma resolução você chega numa resolução maior esse é o jogo que a gente tem de às vezes conseguir compactar um sistema ou ter um sistema que é do tamanho de um laboratório mas porque justifica eu ter para eu ter uma resolução maior isso fez com que a gente mudasse muito a forma de encarar essas referências de frequência foram necessários experimentos mais chamados de refinados ou mais cuidadosos para poder observar essas transições hoje a gente tem sistemas que eram e tem toda uma evolução nisso esse sistema aqui é de um relógio chamado relógio de feixe de césio não vou entrar muito nos detalhes dele porque senão a gente vai ficar também a manhã inteira aqui e aí vocês não vão poder perguntar nem nada quem sabe nas perguntas a gente acabe discutindo alguma coisa aqui mas esses relógios começaram sendo laboratórios uma sala inteira para poder operar um relógio de feixe de césio depois de um tempo ele começou a ter o tamanho de uma caixa e a frente é isso aqui claro que isso aqui está só a frente dele pessoal a gente cortou ele acabou o o reservatório dele de átomos de césio 133 acabou e a gente só recuperou a frente e vai fazer um retrofit nele para ficar em exposição mas essa é a frente de um relógio de césio a dimensão dele mesmo vou colocar na tela aqui para vocês verem melhor tem outra coisa para mostrar ali as dimensões dele de profundidade são mais ou menos essa mesma aqui e todo aquele laboratório que tinha naquele desenho começou a caber aqui por avanços tecnológicos de colocar isso com eletrônica embarcada num relógio colocar isso de forma compactada o o pacote o envelope físico dele o experimento o physical package não sei como traduzir isso literal às vezes a gente comete uns pecados na tradução mas o physical package dele também foi super reduzido de forma que ele cabia numa caixa ou cabe numa caixa sim esse é um dos relógios mais usados para definir a nossa hora mundial e ele tinha até controle aqui era para conseguir ajustar ainda se precisasse fazer verificações era possível medir aqui você escolhia qual que era a variável que você queria ver o parâmetro que você queria ver e aí marcava nesse galvo aqui mas marcava a vírgula ainda existem alguns desses relógios em operação essa é uma versão mais antiga a versão mais atual é toda de display digital tudo mais não tem o charme dos botões ali mas funciona funcionam todos com base na observação de uma transição atômica no caso desses caras a transição atômica do Césio 133 voltando é esse ainda era HP depois ele passou a ser Agilent que era uma divisão da HP foi comprado pela Symetricom outra empresa e passou atualmente para Microchip quem já viu aí alguns microcontroladores que são da são PIC alguns microcontroladores bem baratos mas a empresa que fabrica esses microcontroladores ela comprou a divisão de fabricação de relógios que é a mesma divisão ela foi sendo passada de uma empresa para outra mas hoje são esses caras que investem na manutenção desses relógios e é super estratégico porque eles são dos poucos fabricantes que tem referências muito robustas isso aqui funciona por cinco tem alguns relógios que duram dez anos em operação contínua isso é importante para a robustez desses vários sistemas então aqui só para dizer que quando a gente começou a fazer esses experimentos a gente que estou falando assim metendo nós somos humanidade então quando a gente começou a fazer esses experimentos e definir que o átomo era uma boa referência adotou-se a referência para tempo com base na transição atômica de um átomo específico hoje a grande discussão é esse átomo não é um artefato tem toda uma discussão a respeito da definição básica do segundo hoje vai passar a ser outro átomo vamos para um átomo melhor aí os caras falam assim amanhã aparece outro átomo melhor vai passar para o outro também então a definição não tem a ver com a nossa capacidade de marcar com alta resolução a definição ela virou uma coisa para a gente também se referenciar para dizer que a velocidade da luz desculpa que a unidade de comprimento é baseada na velocidade da luz você está medindo você usa aquela constante que é a velocidade da luz para fazer a medida com a melhor resolução que você tem então o que está em discussão é mais ou menos isso será que eu preciso definir outro átomo ou eu posso definir com base numa definição mais não vou dizer abstrata mas que seja mais robusta e não dependa de um átomo específico mas isso é é só para a gente dizer que passou-se a ser uma transição baseada em átomos o sistema internacional de unidades como eu falei para vocês ele teve que ser muito reformulado isso é uma discussão que tem ainda hoje a discussão desse tipo de referência não para pessoal os termos de metrologia o sistema internacional é uma discussão de metrologia metrologia científica e metrologia legal ela nunca para ela está sempre tem grupos de trabalho que se reúnem periodicamente para rediscutir as definições para rediscutir a forma como isso é levado para a comunidade científica para a comunidade industrial a gente tem normas ISO vocês devem ter ouvido falar de normas ISO que definem padrões de qualidade todas elas usam definições comuns e tudo isso é constantemente discutido para que não haja reviravoltas não gere insegurança imagina vou mudar a definição de alguma coisa que ontem era de um jeito amanhã vai ser de outra forma fica todo mundo maluco então tem todo um critério para que essas definições sejam revisitadas é sempre no intuito de melhorar a linguagem melhorar a forma como isso é colocado e não gerar dúvidas então aconselho quem quiser quem está aí no começo do curso e quiser ter uma boa referência vão lá no site do Inmetro tem a publicação do Sistema Internacional de Unidades o PDF em português no BIPM no Bureau Internacional de Pesas e Medidas tem a publicação em inglês e em português e em francês mas é legal porque define como você tem que exprimir o resultado que você vai colocar com base em uma medição por exemplo tem que colocar que eu medi alguma coisa lá no deslocamento e deu dois centímetros eu tenho que dizer que dois centímetros o centímetro é com letras minúsculas o CM se eu escrever isso por extenso nenhuma das grafias das unidades por extenso a não ser os Celsius é escrito com a primeira letra maiúscula todas tem que ser minúscula mesmo o Ampere tem que ser escrito com a minúscula então tudo isso tem na publicação do SI é só ler o texto lá que você vai escrever da melhor forma possível e como é no sistema internacional entre o valor e a unidade tem que ter espaço nunca essas o Caldeim coloca dois centímetros e o CM aparece emendado com dois está errado está errado as vistas da publicação do SI como você tem que seguir tudo tem que ter um espacinho então isso tudo está descrito lá e hoje como que a gente define esse tempo de forma talvez mais segura ou que seja acessível para para toda para todo mundo né vários países contribuem com observações por sinal de satélite com seus relógios locais cada um tem relógio relógio atômico ou que pode ter relógio atômico e compara o sinal que é disseminado a partir do do organismo de metrologia do órgão de metrologia da Alemanha é que tem a difusão de sinal que sincroniza relógios ou que é comparado não sincroniza mas que é comparado com relógios do observatório naval americano e o SNL que mantém ó aparece aquela frase que não termina mas que mantém o sistema GPS por exemplo ou eu não lembro quem mantém o sistema GLONASS da Rússia que é o sistema de satélites russo e o sistema europeu que é o Galileu e o sistema chinês que é o Beidu então tem todos esses sistemas atualmente em operação de satélites eles são comparados constantemente você sabe a diferença temporal você tenta se estimar sempre estima-se sempre a diferença temporal dos relógios desses diferentes sistemas isso é passado tudo em informação e o sinal de satélite que a gente recebe no receptor de GPS ele contém todas essas informações todas essas estimativas para que você corrija a sua hora local ou compare com a sua hora local e aí esse relatório é passado de volta para o BIPM e ele computa tudo isso para poder fazer o que a gente chama de direcionamento ou o steering do relógio do BIPM isso é feito esses pontinhos aqui cada pontinho desse vermelho é um dos laboratórios ou organizações ou agências às vezes é o 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 mas o organismo de metrologia desses países é o que é mais comum de contribuir são esses pontinhos tá e que mandam relatórios diários para o Biro Internacional de Pesas e Medidas na França para poder fazer essas correções opa esse LRTE aqui somos nós aqui no IFISC tá para quem não sabe a gente contribui também para essa hora mundial então nós temos relógios comerciais que mantêm essa contribuição aqui mostra que o pessoal não tá sabendo muito onde é a localização de São Carlos com relação ao Rio de Janeiro porque o INX e o ANRJ são no Rio de Janeiro e o LRTE era para ser um pouquinho mais embaixo né mas tudo bem porque esse é o mapa que é colocado lá no BIPM pronto.org para todo mundo que contribui de alguma forma para o UTC que é o tempo universal coordenado tá e aí vem só chamar atenção rapidinho para uma coisa que o Luiz comentou no começo de aproveitar né quem aqui já entrou no prédio dos laboratórios ali do outro lado da rua da nossa rua aqui levanta a mão aí para ver que estão acordando também né aquela rampinha curva ali que tem na entrada do outro prédio todo mundo passou por lá já né então pisem com cuidado lá porque os nossos relógios estão embaixo daquela rampa tá então se vocês não sabem vocês já pisaram em cima dos nossos relógios e pegando carona do que o Luiz já falou é isso que faz a diferença para quem está aqui é a gente ter acesso a tantos laboratórios que a gente tem está tão perto e isso é uma obrigação da gente de vocês de aproveitar isso não só dos laboratórios mas de todos os professores e pesquisadores que estão aqui então isso que faz diferença porque aula aula hoje até no youtube tem aula muito boa vocês estariam acessando aulas ótimas né mas a diferença que a gente tem aqui é de acessar esses laboratórios em persona então aproveitem isso e aproveitem desde já tá todos os nossos docentes são muito abertos a isso a gente gosta não é que a gente gosta de ter plateia é porque a gente gosta de mostrar como isso é importante e como vocês são importantes pra gente porque vocês vão é que vão tocar isso mesmo 5% Luiz né quem vai tocar aqui ou em outras universidades ou em outras empresas por aí então é importante que a gente forme vocês muito bem isso é uma obrigação nossa mas é legal que vocês tenham esse interesse e podem podem procurar que vocês vão ver o interesse dos docentes também e apresentar isso pra vocês tá não tenham medo de perguntar de pedir pra olhar tá aí pra isso tá bom gente isso um relógio atômico ele é a exemplo do relógio comum que eu falei do gerador de eventos repetitivos e o acumulador um relógio atômico também é assim né eu observo uma transição atômica isso me define uma certa frequência porque eu fico observando a transição atômica a transição atômica depende da frequência a diferença de energia pra eu saltar entre os níveis atômicos é relacionado diretamente a uma frequência e aí eu conto nessa frequência eu tenho os eventos periódicos daquele sinal de frequência e conto isso pra poder ter um relógio então um padrão atômico de frequência começa com a observação da transição atômica isso aqui é um sinal característico apesar de ser um sinal modelado aquilo lá dá conta de como é feita a observação da ressonância atômica mas ele diz onde está o melhor o ponto da ressonância dessa transição e aí eu referencio um gerador de frequência pode ser de radiofrequência pode ser no domínio óptico pode ser um laser mas eu controlo um gerador de frequência pra ficar sempre na ressonância atômica e daí eu conto acumulo esses eventos e eu tenho um relógio mas não deixa de ser muito parecido com o pêndulo não deixa de ser parecido com o quartzo é só que o core dele o coração dele é um átomo tá bom e eu busco técnicas melhores de fazer isso cada vez melhores hoje o que a gente busca cada vez mais são técnicas melhores e mais robustas de se observar essa transição atômica tanto que vou pular alguns slides aqui são diversas técnicas né mas hoje a gente observa com saiu dos desse tipo de relógio aqui ele é comercial hoje não praticamente não existe pesquisa em cima de relógios desse tipo aqui pesquisa no sentido de vou melhorar essa técnica em si pode ser que eu consiga melhorar a tecnologia que tem ali pra fazer ainda a medida mas não de mudar a técnica desse tipo aqui não mas o que tem hoje é de mudar pesquisa com átomos usando átomos frios pra que eu observe melhor aquela ressonância no mesmo átomo eu observo cada vez melhor com mais alta resolução aquela ressonância e os átomos são frios é porque eles estão com velocidades muito baixas né do que eles estariam se tivesse na temperatura ambiente então a gente consegue parar um átomo a velocidades de centímetros ou milímetros por segundo isso dá um equivalente de temperatura de microkelvin ou nanokelvin acima do zero absoluto tá então isso é muito importante pra que a gente observe com altíssima resolução essa ressonância dos níveis de energia e aí eu consigo relógios melhores e é esse o estágio que a gente está em diferentes átomos observando com átomos frios certo átomos quase parados e eu vou vou encerrar por aqui pra gente não não prolongar demais e não dar acabar não dando lugar pra algumas perguntas que vocês possam ter dependendo da pergunta eu tenho slide pra mostrar mais mas acho que na sequência a gente para por aqui tá bom muito obrigado pessoal acabei mostrando o interferômetro mas eu mostro depois o interferômetro perguntas aí ou não parabéns aí pela super apresentação não sei se todo mundo observou na entrada do laboratório de ensino tem um relógio de sol lá ele está meio maltratado mas aquele relógio lá como é que os caras se viravam de noite já que e aí marcava o tempo ali ficava ali e e o que você colocou do navio ali eu achei bem interessante né o fato dele ficar balançando pra lá e pra cá e o nosso relógio atômico aqui o que tem que melhorar nele aí tá relógio de sol não tem jeito não dá não dá pra fazer pela lua né mas a noite o que tem um coqueiro pra perturbação externa mas a noite e na verdade em embarcações você lê assim em alguns livros o que se faz o que se já tinha muito bem era de observações astronômicas conhecimento de movimento de posição relativa das constelações em observações noturnas então antes de ter relógio até tinha muitas coisas que eram feitas com observações de constelações na verdade na época do Harrison as disputas eram porque quem queria estabelecer por observações astronômicas dizia que era muito melhor fazer por isso e que o relógio era bobeira usar pra fazer determinação de longitude tinha todo um segmento de quem defendia de que defendia só as observações e aí precisava de observações noturnas pra poder definir a posição em longitude que era razoável só que dependia de muito assim pro navegador ia depender de muito conhecimento dele também pra fazer essas observações aí você começava a colocar um nível muito alto em quem tava navegando o que o relógio trouxe foi uma como é que chama uma democratização do acesso a essa localização tá o que a gente precisa do nosso relógio a gente é meio inquieto né a gente faz ele funcionar desmancha faz outras coisas a gente tem um segmento que é de relógios comerciais que se mantém ininterruptamente em operação a gente se preocupa com o sistema de no break e tudo mais ele serve como uma referência central até tem tem uma 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 comerciais que são conectados né recebem sinal de satélite e comparam constantemente é essa esse relógio aqui ele é distribuído para os laboratórios aí a gente tem laboratórios diferentes com duas pelo menos duas técnicas diferentes com quatro com átomos frios ele também serve para aplicações aí que a gente faz testes de navegação alguns testes de sincronismo e liga também com domínio ótico. A gente quer estabelecer, nós não temos isso ainda, a gente quer estabelecer com fibra de telecomunicações, que é outro comprimento de onda, mas tudo ligado e sincronizado. Isso aqui é meio que a estrutura IFISC de relógios. Então, o que a gente precisa é que a gente mantém essa busca por melhorar a nossa técnica. Nós não somos os melhores do mundo. Em metrologia, mas nós damos um arcabouço para o Inmetro mesmo, nós colaboramos com o pessoal do Inmetro, de ter uma segurança de saber o que está fazendo. Porque hoje, se você compra um relógio super, mega, alta resolução, ele pode ser trazido, colocado e ele não funciona. Ele precisa ser alinhado, ele precisa ter um ajuste de nível e tudo mais, ele simplesmente não funciona. Já tivemos esse problema no Brasil. E é preciso saber o que está fazendo, mesmo que seja para adquirir ou para usar alguma coisa da melhor forma possível. Mas o que a gente quer fazer aqui, ainda, e busca sempre, é melhorar os nossos relógios, as nossas técnicas. Por mais que você tenha diferentes chafarias, um dos relógios a gente chama de chafarias de átomos frios. Tem oito sistemas em operação, nós somos o nono, porque a gente não está em operação constante, eles não chamam dos nove. Mas tem oito sistemas que contribuem para a hora mundial. A gente quer chegar lá também. Ah, daqui a pouco vai mudar a definição do segundo? Sim, mas ele continuará sendo uma contribuição por muito tempo ainda, porque são robustos, têm alta resolução e, principalmente, são robustos. Eles podem ficar semanas, meses em operação contínua. Isso é muito importante. Mais perguntas aí, pessoal? Bom dia. Bom dia. Esses sistemas unificados que a gente usa para manter essa medida que todo mundo usa do tempo, eles têm que comunicar entre si. E dá diferença, se você tem um canal de internet de fibra ótica direto entre dois laboratórios, dá uma diferença bem notável se você, por exemplo, usasse por satélite e ida e volta. Existe um sistema unificado desses laboratórios? Ou faz como dá e vai fazendo correção? Como funciona? O que você precisa, valeu, você precisa sempre conhecer, você não precisa necessariamente ajustar, mas você precisa necessariamente conhecer qual é a diferença de tempo entre um relógio e outro. E o que se faz normalmente, para ter, por exemplo, aquele mapa com todos os contribuintes para a hora, você não pode ficar sincronizando demais o seu relógio com base no tempo que você recebe de satélite. Porque senão você vicia a medida. Cada ajuste que você faz, você tem que reportar de quanto foi o ajuste. Então, cada um funciona meio que independente. Claro que mantendo-se sempre muito próximo em termos de ajuste de frequência para poder ter uma operação robusta. Mas, quando você sincroniza um A com B, você não necessariamente coloca a frequência desse igual a do outro. Você fica sabendo qual é a diferença entre os dois e considera isso ao estabelecer a sua medida. O importante é conhecer. Então, eu falo assim, ah, eu medi uma coisa, que era para dar um, e ela deu dois, mas eu sei por que ela deu dois. Ah, quando eu meço dois, está errado? Não, se eu sei por que ela deu dois e não um, eu corrijo, posso corrigir, porque a medida ela termina depois que você faz todas as contas para chegar no seu resultado. Ela não termina só com a tomada do valor durante a sua tomada de valores de uma medição. Ela termina depois de você considerar todos os parâmetros. E aí você chega no resultado da sua medição. A medida termina quando você faz tudo isso e leva tudo em consideração que você pode. E aí é quando você conhece a diferença entre esses tempos. Essa é a mesma coisa. Se você conhece, você não tem erro. Apesar de você ter medido um valor diferente do que você esperava, mas você sabe por que, então você consegue fazer o ajuste. Mas o ajuste pode ser no papel, no computador, no resto dos cálculos. E aí é assim que é mantido. Essas coisas são, elas meio que se observam, eu sei que você está aí, o outro está lá, então eu não preciso estar no mesmo lugar, necessariamente. Então, no geral, o que isso quer dizer é que o acumulador de cada laboratório, você nunca vai mexer no acumulador, você só vai comparar cada acumulador entre si. Você pode mexer, mas você tem até que guardar o quanto você está mexendo. Para que você saiba que teve algum tipo de perturbação, esse conhecimento do passado aí, ele é importante. Uma coisa que se faz muito, por exemplo, se está distante, aí tem um tempo de transmissão de sinal. E esse tempo pode mudar, porque você tem uma rota, por exemplo, de internet, a gente não se comunica diretamente, você passa por um repetidor lá e vem aqui. Então, muitas vezes, a correção de tempo entre um relógio e outro, muitas vezes, sempre, ela leva em consideração o que a gente chama de eco. Nesse eco, eu fiz uma consulta para você de quanto é o tempo. que você me mandou e quando eu ajusto, eu te mando de volta um sinal. E aí você fala assim, desde quando eu fiz a correção até agora que eu recebi esse sinal de volta, levou um milissegundo. Aí você me avisa e fala assim, o tempo de propagação foi de meio milissegundo, porque a ida e a volta demorou um milissegundo. Então, corrija aí, porque o tempo que você está considerando tem meio milissegundo a menos, porque ele demorou esse tempo para chegar até você. Isso também é passado na informação. Então, não é só a primeira medida. Valeu. E aí, pessoal, mais uma? Foi. Olá, professor. Bom dia. Obrigado pela palestra. A minha pergunta é que o senhor tinha falado que os relógios foram evoluindo de acordo com a necessidade. Foi apresentando limitações. Hoje em dia, tem algum fenômeno que a gente precisa de relógios melhores e que os que a gente tem, então, os melhores seriam relógios atômicos, eles são limitados para medir? Será que as constantes fundamentais são realmente constantes? Ou elas variam no tempo? A gente não sabe. A gente considera constantes. Existem tentativas de medidas de possíveis variações de constantes fundamentais, mas elas hoje são limitadas pelos relógios atuais, mesmo os melhores. O que a gente sempre vê em artigos de variações de constantes fundamentais, não sei se algum colega aqui acompanha, mas é sempre assim. Medidas de variações de constante fundamental. É a história da manchete. Aí você vai ler. Se variar, é abaixo desse limite, porque esse é o limite da resolução dos relógios que foram usados na medição. Então, essa é uma das grandes limitações. E essas constantes fundamentais, elas definem modelos até de expansão do universo, elas definem formas como a gente enxerga o universo. Então, isso é uma coisa que fica sempre em discussão, porque ele precisa entrar como parâmetro. Se alguma dessas constantes fundamentais variar, significa que alguma coisa está... Eu consigo colocar isso de forma robusta, confiável, em algum modelo que explique como a gente está se comportando em termos de universo. E a outra, pessoal, é que a gente quer acertar alvo com resolução de um centímetro. O que a gente usa para GPS, ele é menos limitado hoje por relógios, é muito mais limitado pelo modelo do caminho. Então, o que perturba hoje uma comparação de um sinal de satélite? A gente tem resolução de nanosegundos de ruído num receptor de GPS, quando o relógio local tem picosegundos. É 10 a menos 12, aí eu vejo 10 a menos 9, mas o que está perturbando? É o caminho. Turbulência no sinal, porque tem troposfera, tem limitação. Se não fosse troposfera, estava tudo resolvido. Mas tem a limitação de conhecer o caminho por onde esse sinal está passando e o efeito que ele causa no sinal, que é o retardo. Eu estou medindo de lá até aqui, aí tem uma nuvem que se mexe no meio, uma tempestade de areia que fica um pouco mais alta, aí vai dando cintilação de sinal. E aí, pessoal, mais alguma pergunta? Bom dia. Eu queria agradecer ao senhor pela palestra. Foi incrível o jeito que você abordou sobre o seu lojo e o tempo. E eu queria contar uma forma engraçada de resolução de como contar o tempo. Tinha uma desenvolvedora de jogos, que ela já tinha feito todo o jogo dela e ela queria criar missões que precisassem de tempo. Só que elas não tinham feito no código uma forma de contar o tempo. Então, eles tinham uma animação de um esquilo, que ela sabia quanto tempo aquela animação durava. Acho que era cinco segundos a animação rolando. Então, fizeram... Quando eu tinha um personagem que dava uma missão para você que precisasse de tempo, surgia logo em seguida um esquilo invisível do lado dele que ficava em loop aquela animação. Cinco segundos. Então, o jogo ia contando o esquilo, quantas vezes o esquilo fazia aquela animação, para no final, quando você chegasse e terminasse a missão, ele saberia quantas animações esquilos teve e contava aquilo lá para saber se deu o tempo certo. Eu acho que é engraçado o quanto que... Você não precisa de uma forma exatamente precisa, dependendo do que você tiver que abordar na situação. Sim. Mas gerou um referencial ali para você ficar atento. Tem um trabalho de TCC. O João acho que não está aqui. O TCC dele é de a gente entender que tempo é... Qual é o tempo que a máquina nos passa, o computador nos passa, quando a gente dá um get time no sistema operacional? Você pergunta, ele tem que responder. E aí, curiosamente, quando você dá uma instrução que chama get time in nanoseconds, a máquina demora mais tempo para responder do que se você der um get time em milissegundos, microsegundos. Poxa, eu preciso de mais resolução e ele demora mais tempo para me responder, porque ele vai perguntar em outros lugares. Então, tudo que passa para a gente aqui, qual é o tempo que eu uso como referência? Qual é o instante? É o tempo que eu perguntei? Ou é o tempo que ele me retorna? Ou tem uma forma de eu considerar o delta ali? Nos computadores, isso também não é super bem definido. O Linus Torvors, ele deixa um pouco de lado. Isso aí não quer... Ele mesmo fala que isso aí é uma coisa a ser considerada diferente. E aí, pessoal? Mais alguma pergunta aí ou não? Quem? Ah, opa. Bom dia, professor. Eu já tinha visto em alguns jornais que, com o passar do tempo, a Terra está diminuindo a velocidade de rotação dela. Daí eu gostaria de perguntar como vocês fazem as correções se a gente tem, por exemplo, o dia tem 24 horas, se aumenta no tempo do dia. Legal. Essa correção, ela ainda não é importante no sentido de aparecer para a gente. Você fala assim, poxa, o sol não está a pino ou em zenit quando está marcando o meio-dia. Ela ainda é uma correção muito pequena, uma diferença muito pequena. E existe uma discussão de que se isso é sempre progressivo. Não sei se você ouviu falar, mas até um tempo atrás a gente tinha uma correção, de vez em quando aparecia, do segundo intercalado, o leap second. Essa correção era uma correção adicionada ao TC e aí adiantava-se de um segundo quando ia virar meia-noite, colocava meia-noite e um segundo. Então, não tinha hora zero em alguma virada de dia. E foi ganhando isso no passar do tempo, foi ganhando o segundo intercalado, ele foi sendo acumulado. Só que aí depois teve que ter um retrocesso. Quer dizer que, opa, a gente estava só acumulando, agora a gente tem que adiantar. E aí houve uma decisão, acho que de dois anos ou três anos atrás, se não me engano, de que o tempo atômico internacional não vai mais ter a correção do segundo intercalado. Ele vai saber que tem essa diferença, mas isso não é tomado em consideração. Para as aplicações específicas, pode ainda ter, mas faz tempo que a gente não tem, já há vários anos que a gente não tem essa correção de um segundo. Porque ela causava mais problemas ou mais riscos do que benefícios na inserção dela. Durante um segundo, você poderia ter um ataque hacker numa máquina, porque ela ia perder a informação de hora de alguma forma. E vários sistemas, eles faziam esse ajuste de hora de formas diferentes e que era mais perigoso ainda. Acho que a Amazon, ela simplesmente tratava isso como sendo um salto. A Google, ela fazia um segundo, um tempo elástico, ela ia se adaptando até que no final, depois de várias horas, tivesse a compensação desse segundo. Imagina isso naquela história lá de transações bancárias e tudo que é autenticado. Dava um perrengue enorme. Então o pessoal parou, pelo menos está testando por um tempo de não ter essa correção. Ela é bem pequena. E aí, pessoal? Mais uma aí ou não? Pessoal, então vamos novamente agradecer ao professor Daniel e tentem estar em contato com ele. Tem um pessoal que queria fazer um aviso também aqui, que era do Cefis. Me passou um e-mail, respondi que podia me procurar. Não está, né? Então, tudo bem. Então vamos agradecer ao professor Daniel. e aos Catala. Obrigada. Obrigada.